Hoje inaugura-se a primeira Cidraria na Madeira, conforme prometido em sede de programa do Governo de Miguel Albuquerque e tão ambicionada pelos produtores de cidra da Fraguesia de Santo António da Serra. A cidra da Madeira é uma bebida de grande tradição e, por conseguinte, deve ser encarada como um produto com valor comercial e até com potencial turístico. Fruto de um trabalho estruturado entre a Associação de Produtores de Cidra da Madeira e o Governo Regional, este sector tem vindo a ganhar outra dimensão. Em 2019, as propostas do Partido Social Democrata relativas à revisão do Código dos Impostos Especiais de Consumo no que concerna a cidra, foram aprovadas na Assembleia da República, cujos votos favoráveis de todos os partidos, exceto o Partido Socialista, que inexplicávelmente votou contra. O apoio dos técnicos do Governo Regional tem vindo a aumentar no que concerna o acompanhamento das podas dos pomares, a fim de termos mais e melhor produção. E hoje podemos dizer que é já uma realidade o projeto das cidrarias da Madeira, que vêm potencializar este produto e conferir a esta bebida secular a mais adequada abordagem aos mercados consumidores, fomentando a produção de peros e maçãs. Pretende-se, portanto, prestar um serviço público aos produtores de cidra, proporcionando-lhes condições e tecnologias adequadas, para além de satisfazer as disposições normativas e as exigências de higiene e segurança alimentar que lhe são aplicáveis. Como é do conhecimento geral, o consumo desta bebida tem vindo a aumentar em todo o mundo, pelo que a construção de cidrarias fixas e imóveis na região vem dar um grande impulso a este sector económico, sinónimo de que o Governo Regional reconhece o potencial que este produto tem para a economia regional. Para além da componente económica, há a referenciar o grande potencial turístico e cultural deste produto. A cidra é efetivamente uma bebida com história. São, portanto, reflexo disso mesmo, os diversos eventos que ocorrem em várias partes da ilha, em torno desta bebida. De facto, a cultura da macieira na região é referida na obra de Padre Gaspar Frutuoso, Saudades da Terra de finais do século XVI, e no livro Fomento da Fruticultura na Madeira, de Joaquim Vieira Natividade, que data de 1947, onde se elogiava a diversidade genética das macieiras na ordem de uma centena de variedades regionais ou tidas como tais. Nestes termos, e atendendo ao potencial económico, turístico e cultural deste produto, o Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar uma proposta de resolução ao Governo Regional a fim de ser implementada a Rota da Cidra, com o objetivo de dar outra visibilidade ao produto e alavancar este sector numa medida consertada entre as várias áreas que compõem a economia regional. Obrigada.